De volta, Plantonista, segunda parte desta edição especial do Plantão 47, hoje com as imagens do repórter cinematográfico Joy Christian, a produção da Ediana e, claro, a sua audiência aí do outro lado. Quero agradecer, antes de mais nada, você que nos acompanha pelo canal 47 e 51.1 no HD. Lembro que no finalzinho, na próxima semana, na última quinta-feira do mês, a equipe do Plantão 47 vai estar aqui na Vila Tone, no Ginásio Romeu Caiane, falando com você, que é da população, falando com os secretários, tentando mostrar o que tem de bom aqui no bairro, o que funciona e o que precisa ser melhorado. Por isso, é importante a participação de todos. Deixa eu agradecer aqui a presença de mais um convidado para esta edição especial do Plantão, Ronildo, quero te agradecer, antes de mais nada, por falar com a gente aqui no Plantão dos Bairros. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Você mora aqui na Vila Tone há quanto tempo? Já tem uns três anos e meio. Três anos. Isso. Gosta do bairro? O que você tem para falar? Você estava me contando que você veio de Belo Horizonte, já está aqui há algum tempo, mas o que você pode falar de Poços de Caldas, especificamente desse bairro que você tem convivido nos últimos três anos? Eu posso falar que Poços de Caldas é uma cidade muito acolhedora, uma cidade muito boa para se morar, que a gente obteve uma qualidade de vida muito boa e eu realmente vim para cá para ficar. E há três anos que eu moro aqui no bairro Vila Tone, tenho muito a falar que é um bairro muito bom, um bairro que tem uma infraestrutura muito boa, apesar de algumas ruas precisarem de um recapiamento, mas é um bairro muito bom. Mas a questão do asfalto mesmo, para recapiar aqui, na Secretaria do Luiz Fernando Cortesano, nós vamos levar essa informação até ele. Serviços de saúde vocês costumam usar aqui no bairro? Sim, temos o serviço de saúde muito bom, inclusive tem o pessoal que vem, faz toda uma inscrição, um cadastro, e então quando a gente vai no posto de saúde já é bem facilitado, não tem nenhum inconveniente, o pessoal recebe a gente super bem. Ô Ronildo, você estava me contando, você veio para a Poços e não quer ir embora daqui não? Para BH você não volta não? Não, para BH só para passear. É mesmo? Só para passear, só. Gostou aqui do sul de Minas? Sim, muito bom, muito gostoso. Veio toda a família? Toda a família. Isso é bom, hein? Isso. Todo mundo se adaptou aqui à cidade? Sim, a cidade é muito fácil de adaptar, né? É uma cidade cheia de pontos turísticos, um ar muito bom, um céu azul, então é muito satisfeito estar no posto de Caldas. Conta para mim, você trabalha com o que aqui na cidade? Hoje eu trabalho como subchefe de cozinha, com o chefe Henrique Benedetti no restaurante Olívia, e nossa, muito bom. Você é apaixonado pela gastronomia, pela culinária? Sim, muito apaixonado, gosto muito de cozinhar. É o meu maior prazer. É mesmo? Fazer o que a gente ama é a melhor coisa do mundo? Ah, com certeza. Trabalhar fazendo o que gosta, tem um prazer maior. Me fala uma coisa, transporte público, você ou alguém da sua família chega a usar o transporte público aqui na cidade? Sim, é constantemente. A gente usa bastante, e aqui na rua, inclusive, passa o ônibus, o Vila Tone, e é muito bom. Funciona bem? Funciona bem, muitos intervalos de ônibus são bons também. Segurança pública? Olha, aqui no bairro é difícil você ver um comentário, né? Tipo de assalto, roubo, algo do tipo, até mesmo uma ação. É difícil. Eu fico pouco em casa, mas o pouco tempo que eu fico não tem nenhum transtorno, não. Quero te agradecer, viu, Rony? Eu faço convite para que, na última quinta-feira desse mês, você participe com a gente lá do plantão dos bairros. Vamos levar as autoridades até a população, para que a gente possa discutir, trocar ideias. Não no intuito de criticar, mas sim de mostrar o que precisa ser melhorado aqui para o município de Postos de Caldas. Muito obrigado por nos receber aqui na sua casa, tá bom? Ok, eu que agradeço, muito obrigado mesmo. Nós é que agradecemos, eu falo para você da Sofá e Companhia, mais uma grande parceira aqui do plantão 47. Sofá e Companhia está aqui na zona oeste da cidade, na Avenida Mansur Freia, ao lado da Germânica, sempre com sofás de fábrica, pagamentos parcelados em até 10 vezes no cartão. É você que escolhe a forma de pagar lá com a equipe da Sofá e Companhia. Lembrando que tem promoção, hein? Na Sofá e Companhia você compra um puff por R$ 30, três puffs R$ 60. Sofá e Companhia, um abraço ao Emerson e a toda a equipe. Daqui a pouco eu volto de um outro ponto aqui da zona oeste da cidade e não se esqueçam, no final do mês tem mais uma edição do plantão 47 dos bairros. Daqui a pouco a gente volta, até já. Pessoal, seguindo aqui a nossa caminhada pela Vila Tone, nós estamos aqui próximo ao ginásio, o poliesportivo Romeu Canhane, nosso convidado. Ele tem uma história muito bacana, inclusive no esporte aqui da cidade. Quero agradecer ao Carlos, seu Carlos, por receber a equipe do plantão 47 aqui na Vila Tone. Tudo bem, Carlos? Valeu por receber a equipe do plantão, honrado aí com a sua presença. E eu com vocês também. Vocês têm vindo, têm dado essa cobertura total pra nós, né? Tentando ajudar e nos... Deixar a gente falar um pouco do que nós necessitamos aqui no bairro, porque do jeito que tá, não tem condições. Pelo que eu vi, tá precisando de muita coisa aqui? É, tá, principalmente esses ginásios, né? Fizeram os ginásios, aí faz quatro anos que esse ginásio tá fechado, não deixa os moleques jogar bola aí. Então a molecada fica aqui na frente do ginásio brincando com bola, os vizinhos acham que estão mexendo com droga, liga pra polícia, vem a guarda civil aqui e começa a dar busca na molecada, começa a dar apreensão na molecada. E no meio desses moleques só tem gente boa aqui. A gente não vê roubo aqui, a gente não vê briga aqui, a gente não vê assalto, não vê nada. O que que acontece? Os meninos querem jogar bola. Agora por que que não podem entrar no ginásio? Qual é o problema que tem nesse ginásio aí? Nós estamos aqui agora... Nós estamos aqui agora, nesse momento, né, da gravação, o ginásio tá aberto. O senhor tá falando pra mim, porque tem uma aula, tem um pessoal da escola que vem até aqui, é isso? Isso, tem o pessoal do Pacheco, que eles vêm de manhã, uma meia-tarde, que é o professor que dá aula pra eles, aí fica aí uma hora, meia-hora, faz a aulinha deles, vai embora, eles fecham a porta e tem logo. O senhor tá me contando, Carlos, que aproximadamente quatro anos o ginásio fica fechado? Fica fechado, não deixa ninguém entrar. Não entra ninguém aí dentro. O senhor sempre trabalhou com projetos, né, natação e tênis também. E aí? O senhor que é da área, que gosta disso, que vivenciou isso a vida toda, vê o ginásio fechado, o que que o senhor sente? Qual que é o sentimento? É a falta de critério da prefeitura, né, porque a gente tem sempre a mania de dizer, ó, porque o prefeito, não, não é o prefeito, a gente não pode estar culpando o prefeito, tem que culpar o secretário. Por exemplo, eu duvido que o Paulista, sabe onde tem o ginásio poliesportivo Romeu Caiana, ele nem aqui vem. Então eu devido vir aqui, conhecer, perguntar, escuta, vocês têm as crianças que gostam de participar, que querem jogar bola, querem seguir um esporte, não vem, ninguém vem, não deixa, eles não deixam. Hoje não tem um projeto específico voltado para o esporte aqui no bairro? Não, não, o projeto que tem é da secretaria, mas é só da escola do Pacheco, né, ela é do Pacheco e mais nada. Para atender a comunidade não tem? No bairro aqui você não entra não, menino do bairro aqui não entra, que eles dizem que eles fazem muita bagunça. Qual é a bagunça que você vai fazer dentro do ginásio, se tem pessoas que tomam conta do ginásio? Sr. Carlos, o senhor mora aqui no bairro há quanto tempo? Ah, faz uns 60, 70 anos, por aí. 70 anos? É, mais ou menos. Tem muita coisa aqui já, que o senhor viu acontecer, o bairro já passou por muita melhoria, tem muita coisa que precisa evoluir ainda? É, já passou, já teve, já teve pior. Já teve pior? Já teve pior, mas também já teve melhor, principalmente aqui no ginásio. Toda noite nós tínhamos futebol aqui, toda noite esse ginásio ficava aberto, duas horas da tarde eles abriam o ginásio, deixava a molecada jogar bola, eles ficavam aí, não tinha problema nenhum, não precisava nem guarda vir aqui. Pode chegar na guarda, pode perguntar para o inspetor lá, a guarda só passou a vir para cá depois que fechar esse ginásio, porque a molecada vai ficar onde? Sr. Carlos, e essa, nós temos aqui um gramado imenso aqui, o que o pessoal faz aqui? Vamos voltar para a câmera aqui, mas aqui as famílias usam isso aqui no final de semana? Pois é, tem os bancos, né, que você pode notar ali que tem os bancos. A senhora vem com as crianças de manhã, ia no parquinho, levava as crianças, ficavam lá, agora não fica, mas não tem parquinho, então não tem para onde ir. Então a senhora já nem vem aqui. Aí eles só ficam reclamando, reclamando que a polícia não vem, que a polícia não sei o que, a polícia vem sim, a polícia, se você precisar dela, você liga e eles vêm na hora, não tem problema nenhum aqui, a molecada aqui não perturba ninguém, tanto é que eu tenho minhas filhas, meus netos que passam aqui toda hora, nunca um menino falou uma bobagem, uma besteira para qualquer, e qualquer vizinha aqui pode testemunhar isso. Então o que acontece é o seguinte, eles têm que fazer isso aí. Nós temos um ponto de ônibus aqui em frente, que é uma vergonha, um pedacinho de nada. Nós temos aquele lá, bonito, olha lá, olha que beleza de ponto. Na rua de cima é um, na rua de baixo é outro. Isso, aquele lá é iluminado, aquele ponto lá tem luz à noite, só que não passa ônibus à noite, é circular não anda à noite aqui. Então o que a circular tinha que fazer? Pegar o motorista e saber quantas pessoas usam o ponto aqui, que é direto esse ponto aqui, é direto até uma hora da manhã, é gente usando esse ponto aí, dificilmente o ônibus passa aqui, não dá uma parada, pegar ou levar alguém. Sr. Carlos, saúde aqui no bairro, como que está? Bom, aqui nós não temos poço, nós não temos nada, né? Tem que ter o Contra Clube? Nós temos que ir ali no Jardim Contra Clube, e somos bem atendidos lá também. Bem atendidos, mas se tivesse um poço aqui seria bom? É, seria o melhor, seria o ideal, né? Para nós aqui do bairro, porque o bairro é um bairrozinho, não é um bairro, é um bairro de classe média alta, né? Então o pessoal não está tanto assim necessitado, mas sempre é bom ter, né? Já ajudaria. Ajudaria bem a gente, né? Precisava ter. Nós não temos, por exemplo, só se existe, igual cabeça de bacalhau, eu não conheço o presidente do bairro daqui. O senhor não conhece? Não, não tem. Não tem? Não, aqui não tem presidente de bairro, nunca vi aqui. Já teve, bom. Já teve o presidente, o Paulinho, que era vereador, teve vários presidentes aqui, foi bom, mas depois sumiu também. Acabou, não tem mais, não tem mais ninguém, não. Muito bem. Eu quero agradecer o senhor Carlos por falar com a gente nessa edição do plantão. Ainda nesse bloco, eu não sei quanto tempo nós temos aí, posso seguir aqui? Acho que eu vou encerrar esse bloco e eu volto com o terceiro daqui a pouco, falando com mais um convidado. Continuamos a nossa caminhada aqui. Convido, viu, senhor Carlos, na última quinta-feira do mês, nós vamos estar aqui nesse ginásio à noite. Vou convidar o secretário de esportes, vou convidar outros secretários também, para que a gente possa debater e levar essas demandas adiante, combinado? Ótimo, seria excelente falar para ele na presença dele, porque eles não vêm aqui mesmo, eles não procuram saber o que passa aqui. Então, a solução teria que ser assim. Um vem, fala e mostra para ele, fala, está acontecendo isso aqui. Você, como secretário, tem que tomar as medidas cabíveis. Combinado, então. Um abraço. Vamos lá. Antes de chamar o intervalo, quero falar para você da Artipel. Volta às Aulas 2018 na Artipel, nas imagens aí com vocês. Artipel, gente, sempre dando show. E você que está preparando e para o Volta às Aulas, já sabe, lá na Artipel, você compra parcelado, tem desconto para pagamento à vista, ou então pode parcelar em até 10 vezes do cartão. É um compromisso da Artipel com você, garantir o menor preço e cobrir qualquer oferta comprovada da concorrência. Passa lá e fecha negócio, na Assis 674, e 1058. Daqui a pouco a gente volta com a terceira parte desta edição especial do Plantão 47 dos Bairros. Até já. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti